A canção escrita A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público após 48 edições portuguesas lançadas pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora uma última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev, Ucrânia.